A doutora Marilis Borba foi uma das primeiras piauienses vacinadas contra o novo coronavírus, mas na realidade todo mundo já conhece ela pela luta incessante a favor da ciência, principalmente pelas vacinas. Nós conversamos com ela para este nosso programa especial sobre a vida como paciente imunizada, mas também como eterna entusiasta da ciência na proteção da vida. Confere aí. A vacina contra a Covid-19 é o alvo do momento no combate à pandemia. Autoridades do mundo inteiro correm contra o tempo para garantir a imunização da população. Laboratórios especializados recebem uma demanda crescente dos estados e municípios brasileiros. No Piauí, a médica Marilis Borba, defensora histórica da vacinação como principal forma de erradicação de doenças infectocontagiosas, foi uma das cinco primeiras a receber as duas doses da vacina contra o novo coronavírus. O testemunho e a defesa do método científico permanecem firmes. São vacinas novas que foram fabricadas, apoiadas no conhecimento da ciência em outras vacinas e a eficácia tem demonstrado que ela está protegendo para que casos graves não ocorram. Então isso já é um benefício porque não há necessidade do paciente chegar até uma UTI. Ter contraído a Covid ou já estar vacinado não garante 100% de proteção contra o coronavírus e suas variantes. Ou seja, em todo caso, os cuidados de higiene pessoal são indispensáveis. Nós temos que considerar que a lavagem das mãos te protege contra todas as doenças infecciosas. Seja uma diarreia, seja o coronavírus, seja a síndrome gripal pelo vírus da influência. Então está te livrando de coisas. Além disso, o uso da máscara tem evitado muito. A máscara é efetiva e nos ajuda a passar por essa pandemia. É uma mulher com experiência, uma grande profissional da saúde, é uma pessoa da ciência de fato. Nós estamos observando, sempre observamos a luta de Amarilis Borba em defesa das vacinas e é claro, em conscientização de nossa sociedade. Doutora Amarilis, aqui de fato, de público, fica os nossos agradecimentos pelo seu trabalho e é claro, a nossa felicidade por termos contado a sua história de ter sido uma das primeiras piauienses imunizadas contra o novo coronavírus nesta pandemia que estamos vivenciando. A senhora merece todos os nossos parabéns, porque a senhora, de fato, é uma mulher que luta pela vida.